O transporte coletivo urbano de Humoarama foi tema de uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira no auditório da Prefeitura Municipal de Humoarama. O serviço tem sido alvo de críticas na cidade. A empresa Aviação Humoarama reduziu os horários das linhas na cidade e também não oferece mais linhas aos domingos aqui em Humoarama. A Prefeitura Municipal repassa um subsídio de R$ 70 mil mensais. A empresa alega dificuldade financeira e pede para que esse valor seja reajustado em R$ 300 mil. Isso, obrigado pela pergunta. Eu acho que o principal elemento aqui é que o município nunca se recusou a fazer o reequilíbrio desse contrato. Então, para que fique claro para a população, quando a empresa tem um desequilíbrio no contrato que foi estabelecido com o Poder Público, que ela pode solicitar um reequilíbrio. Mas para solicitar esse reequilíbrio, ela precisa apresentar não somente um pedido, mas documentos que subsidiem isso. E esses documentos em específico, que já vêm sendo requisitados para a aviação, tem um tempo, eles foram apresentados apenas na data de ontem. Então, o pedido que ela fez, sem os documentos que somente foram apresentados ontem, é com o aumento do subsídio, que hoje já é de R$ 70 mil, para o valor de R$ 300 mil. A empresa alega que este é o valor que seria necessário para que ela continuasse executando o serviço no município de Moarama, de uma forma que o contrato estivesse ali hoje dentro dos valores, em razão do aumento no número do valor dos insumos e também no preço dos combustíveis. Então, só que essa documentação, que a empresa alega que é o que garante esse direito dela, só foi apresentada na data de ontem. Infelizmente, por conta do tempo, nós ainda não conseguimos avaliar essa documentação. Então, nós fizemos essa notificação para que a empresa restabeleça os horários que ela suprimiu e, a partir dessa notificação, nós demos 24 horas para que ela fizesse o restabelecimento ou ela apresentasse sua justificativa. Eles nos enviaram, dentro desse prazo, nos enviaram a justificativa. Então, nós estamos juntando toda essa documentação para ir abrindo um processo que deve ser protocolado na semana que vem, um processo administrativo, que será analisado depois por uma comissão, pelo jurídico, enfim, e também com a participação do prefeito, para que possamos tomar uma decisão a respeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL